E ae, Chiavão? E ae, DJ Tata Ligar! Pode ir? Agora foi! E o bigode fininho, noiro E o corte de massa trotinho Olha o meu traje, maneirinho Dá um cheirinho no pedinho Porque a Loss gosta muito disso Gosta da pegada Eu caçava as putas agora As putas que me caçam E elas gostam muito disso Gosta da pegada Eu caçava as putas agora As putas que me... Deixa fluir, deixa rolar, pô Deixa rolar, Dan, deixa rolar Ah, como é bom encostar no baile da ruinha Ah, como é bom encostar no baile da ruinha Hoje eu vou dar uma embaçadinha Nas piranha da marconinha Hoje eu vou dar uma embaçadinha Nas piranha da marconinha Hoje eu vou dar uma embaçadinha Nas piranha da marconinha Hoje eu vou dar uma embaçadinha Nas piranha da marconinha Se embalar já foi, Dan Vamos que vamos DJ Dan Tá ligado? E o bigode fininho Deixa fluir, deixa rolar, deixa rolar, Dan, deixa rolar Ah, como é bom encostar no baile da ruinha Ah, como é bom encostar no baile da ruinha Hoje eu vou dar uma embaçadinha Nas piranha da marconinha Hoje eu vou dar uma embaçadinha Nas piranha da marconinha Se embalar já foi, Dan. Vamos que vamos. DJ Dan, tá ligado?